E aí galera, como é que vocês estão? Espero que vocês sejam todos bem. Hoje aqui no vídeo, gente, vim comentar com vocês. É início, gente, mas esse início foi muito, mas muito bom. A experiência com a Jiquiti. Já peço pra você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, entendeu? Deixa o like, deixa o comentário, porque isso ajuda muito. Vou explicar um pouquinho de lá atrás, até pra agora, pra vocês entenderem. Porque eu, antigamente, eu era um consultor da Jiquiti e tinha parado porque os meus clientes não tinham aderido muito à marca. Não tinham aderido, então eu fazia pedido pra não perder o cadastro, entendeu? E não tinha lucratividade, porque os meus clientes naquela época, naquela época quando eu tinha a loja alugada, os clientes eram muito difíceis de comprar. Vez ou outra, eu fazia uma promoção bem baratinha pra diminuir as coisas que eu comprava, entendeu? Mas eu não queria perder o cadastro na época. Depois que eu vi que não estava assistindo o vantajoso pra mim, eu decidi parar. Decidi parar, eu falei assim, não, vou mais continuar com o Jiquiti. Na época em questão, eu continuei só com o Boticário e Natura, entendeu? O Alvão já não fazia mais pedido, mas eu tinha uma pronta entrega muito boa de Alvão naquela época. Então, aí depois de todos os fatos que aconteceram, eu resolvi investir na marca de novo, entendeu? Que de uns anos pra cá, isso eu acho que faz uns dois ou três anos que eu tinha parado de vender. E de uns anos pra cá, a Jiquiti tem ganhado força no mercado também. Tem ganhado força no mercado também, em relação a vários produtos, entendeu? E como o próprio dono da Jiquiti tem um canal na televisão, né? Então, isso ajuda mais. E depois de tudo que aconteceu, eu resolvi voltar pra marca de novo. Mas eu vou explicar pra vocês como é que foi. Eu fiz o meu primeiro pedido. Foi num site como cliente, entendeu? Porque tinha uma promoção muito boa, que no dia em questão que eu tô gravando esse vídeo, ainda tem. A Jiquiti tem que ter a promoção no site do cliente. Que a partir de R$250,00 que você compra, você ganha 25% de desconto. Aí tem o de 15% e o de 10%, se não me engano, é assim. Mas lá no site, eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo. Tem tudo certo explicando lá. Então, no site para cliente, na descrição. E também tem o Melios, gente. Se você não conhece o Melios, o Melios é uma plataforma em que você compra e ganha um cashback. Então, se você não tá cadastrado, eu vou deixar também o link aqui na descrição. Na descrição, você clica e se cadastra. Pra hora que você for comprar no site, você ativar o Melios, entendeu? Pra você ter mais o desconto, o cashback. Se não, na data que eu tô vendo esse vídeo, o Melios tá com 6,5% de cashback. É que você resgata depois. Então, é muito bom. Não só pro... Pra gente que tinha, mas pra várias outras coisas. Então, decidi voltar. Fiz esse primeiro pedido. Comprei sabonete, comprei miniatura, entendeu? Depois que eu tinha feito esse pedido, a gente que tinha aqui pra mim demora um pouquinho pra chegar. Reparei que demora um pouquinho pra chegar. Aqui eu fiz o pedido, entendeu? Demorou, demorou, entendeu? Aí, fiz o pedido, comprei essas miniaturas, comprei sabonetes. E um dia depois que chegou, o que eu fiz? Olha, meu cabelo é muito bagunçado. Divulguei. Eu fiz a promoção das miniaturas. As miniaturas que eu peguei baratinhas foi de time. Eu peguei São Paulo, Santos e Palmeiras. Eu não tinha visto do Corinthians. Mas depois, agora eu comprei e vai chegar. Entendeu? Eu divulguei, gente. Falar pra vocês. Não deu 10 minutos. Só sobrou a colônia do São Paulo. Só sobrou a colônia do São Paulo. São Paulo deve ser um time tão ruim. Porque o pessoal não quis. Entendeu? Vendi. Eu vendi do São Paulo também, viu, gente? Mas, Santos e Palmeiras saiu assim, ó. Rapidinho, rapidinho. Caixa de sabonete também. Eu comprei aquela Sense que tá um preço muito bom. Eu comprei e eu vendi a R$15,99 a carra e sabonete. Gente, por incrível que pareça, vendi super bem. Os clientes não se incomodaram por ser GQT. Eu, Bruno, pensava. Bom, os clientes não vão comprar porque é GQT e tudo mais. Mas eu pensei. Vou fazer um teste. Vou fazer um teste. E consegui. Consegui. Falar pra vocês que nesse tempo aqui, ó. Em uma semana eu fiz três pedidos. Três pedidos. Porque acabou a maioria das coisas que eu tinha pego. Eu aproveitei mais no site pro cliente. Que tá com uma promoção muito boa. Essas promoções das miniaturas de time. E tem outras miniaturas também. Que é de signo. Que tá saindo pelo preço muito bom. Tá saindo no site com esse cupom de desconto. Tá saindo às R$5,33 pagando no Pix. Ou R$5,80 ou R$5,90 você pagando no cartão de crédito. Entendeu? Então, tá com preço muito bom. Falar pra vocês que a minha experiência está sendo muito boa. É pouquinho o tempo? É. Mas esse pouco tempo que eu tô vendendo. Eu já percebi que os clientes gostam da marca. Entendeu? Que os clientes gostam dos produtos. Então, eu vi. Bom, é uma marca que eu fiquei com muito medo de entrar. E eu vi que vai dar certo. E também pelos preços serem muito em conta. Que eu precisava de uma marca também. Entendeu? Que tivesse produtos bons com preço em conta. Não tô desmerecendo as outras marcas. Igual o Avon tem muito produto bom. Barato. Mas não tem tanto produto que pra mim montar kit. Que fica tão bonito. Igual a Jiquiti. E o meu foco também bastante, agora no momento, é pegar coisas para o Dia dos Pais também. Peguei as miniaturas que eu vou fazer uns kits também. Vou voltar a fazer a promoção que muita gente tá esperando. Colômbio do Palmeiras que acabou. As miniaturas. E também do Corinthians. Então, fiz o pedido. Logo, logo vai chegar. Vou mostrar pra vocês aqui no canal. E também deixar a estratégia. Então, já falo pra você. Ah, você que também tem alguma coisa a Jiquiti. Faz igual eu. Eu comecei. Fez o primeiro pedido. Deu certo. Fiz outro. Fiz outro. Já fiz três pedidos em menos de uma semana. Mas, lembrando. O primeiro pedido que eu fiz. Eu fiz no cartão em uma vez, né? O segundo pedido foi já como consultor. Porque eu reativei meu cadastro, né? Depois de 12 anos. E o terceiro pedido eu já fiz no Pix. Por que eu fiz no Pix o terceiro? Porque além de dar um desconto a mais de 10% na sua compra, por exemplo. Você vai ter o cupom de lá que tá no site. E também você vai ter o cashback do Melius. Se você se cadastrar e comprar pelo Melius. E vai ter mais um desconto de 10% pagando no Pix. Então, tá saindo muito em conta. E o terceiro pedido por eu ter vendido já os produtos. Bom, eu vendi. Eu tenho dinheiro pra pagar. Então, em vez de comprar no cartão. Eu resolvi comprar no Pix. Porque já comprei, já paguei. Hora que os produtos chegarem, já são todos pagos. Então, uma dica boa pra você. Você quer investir também. Ah, eu quero investir também uma marca que tem um produto em conta. Então, já tô indicando. Eu tô indicando que pra mim tem sido muito bom. Eu tinha o preconceito da marca. Porque quando eu comecei a vender, não deu super certo. Então, eu tinha aquele preconceito, né? Eu não vou entrar na Chiquitinha. Eu não vou entrar na Chiquitinha. Aí eu resolvi. Eu vi que muitas pessoas estavam entrando. Na época, em questão, a Lu tinha mandado um cupom de desconto pra mim. Entendeu? No WhatsApp. Aí eu vi e falei assim, maravilha, ó. Cupom aqui, bom. Vou tentar aqui. Tentei e vi que deu super certo. Super certo. Então, a Chiquitinha é uma marca a mais que eu agreguei aqui. Agora estou com o Boticário. A Eudora, a Avon e a Jiquiti. Natura, eu não sinto porque eu não estou mais fazendo pedidos. Entendeu? Eu estou trabalhando com a história que eu tenho aqui. E o estoque não está mais exposto a tudo guardado. Então, as marcas que eu continuo trabalhando é a Eudora, a Jiquiti, o Boticário e o Avon. E as marcas que eu estou trabalhando. Ainda não tenho pretensão de entrar em nenhuma outra marca. Entendeu? Depois de você falar assim, ah, Bruno, tem tal marca. Não, por enquanto não. Estou coitindo essa porque eu tenho que ver a aceitação do meu cliente em tais produtos. Entendeu? Então, da Jiquiti, eu comecei com sabonetes e com miniaturas. Comprei um perfume ou outro ali. Mas eu estou trabalhando os perfumes para ver o que é mais viável para mim. Entendeu? O que não é, o que é bom, o que não é bom. Entendeu? Vou trabalhar com bastante miniatura. Uma dica para vocês. Trabalhar com bastante miniatura. Porque tem perfume grande que tem miniatura. Você compra quando tiver com preço bom. Se você vê que tem uma aceitação boa, os clientes comprou. Aí já é interessante você comprar o perfume grande. Entendeu? O perfume grande. Então, de começo agora, vou trabalhando com miniatura. Caixa de sabonete. Quando estiver na promoção, eu vou comprar bastante. Porque deu muito certo aqui. Pensei, será que vai dar? E deu. Deu muito certo aqui. Então, as caixas de sabonete também é uma dicação muito boa. Tem outros produtos, mas igual eu falei para vocês. Devagar, eu vou conhecendo tudo. Eu vou, igual, alguns produtos que eu tenho na Natura aqui ainda. Eu não vou investir nas outras marcas. Eu vou esperar acabar. Após acabar, que eu vou começar a investir nas outras marcas. Porque não adianta. Exemplo. Vamos colocar aqui. Ah, eu tenho um hidratante aqui do frambuízo suplemento a vermelha. Eu tenho esse hidratante aqui da Natura. Mas, e na Jequiti, está com uma promoção muito boa de hidratante 200ml. Não, porque se eu estou aqui, eu tenho que esvaziar primeiro o meu estoque desse produto aqui, para depois pensar na outra. Para não ficar muito produto aqui. Porque a Natura eu não posso expor. Entendeu? Então, quer dizer, é mais difícil a saída dele. A Jequiti, eu estou colocando ele em questão. A Jequiti, eu vou conseguir expor. Então, quer dizer, vai saindo aquele da Jequiti que eu comprei. E o da Natura fica parado. Entendeu? Fica parado. Porque, igual, o cliente está vendo o da Natura lá. Perdão. Está vendo o da Jequiti lá e da Natura não. A Natura, eu estou sempre postando o meu estado aqui, divulgando, para ir diminuindo. Mas, em relação ao que eu falei para vocês, investindo na forma que vai acabando. Entendeu? E outra coisa. Bruno, você parou de fazer pedido. Eu não faço mais pedido, entendeu? Mas, se algum cliente meu precisar de algum produto que eu tenha que oferecer para ele, com certeza, eu vou no Esparro Digital ou no Shopping ver qual que está mais barato para mim fazer o pedido. Para mim fazer o pedido, entendeu? E não perder a venda. Porque eu falar para vocês, ah, eu não vou mais vender, tal, tal, tal. Não. Se eu paro de vender, exemplo, os meus clientes fiéis de Natura Homem, de Antisprante Rolão de erva doce, de caiaque e essencial, se eu parar de vender, eles vão procurar outra pessoa. Aí, outra pessoa, ela também tem as outras marcas. Então, eu não vou perder o cliente da Natura. Eu vou perder o cliente completo, porque ele vai chegar para a pessoa e vai ver outros produtos. Então, o meu cliente, ah, Bruno, não precisa de algum produto? Ó, acabou aqui, ó. Eu vou fazer o pedido para você. Vai tratar o valor, entendeu? Eu compro. Chegando, eu lhe entrego, entendeu? Então, não vou deixar de fazer pedidos assim. Se o meu cliente precisar, eu vou atender, entendeu? Não. Eu não vou ficar fazendo aquele pedido que vocês viram, aquele monte de cartas, não. Eu vou comprar a quantidade, o... Ah, perdão. Eu vou comprar o que o meu cliente pedir, entendeu? Ele pediu tal produto, é tal produto que eu vou comprar. Vez ou outra, ah, eu vi alguma promoçãozinha boa no espaço digital, ou não se eu pedir algum produto, porque eu tenho muita saída, eu compro um ou dois e deixo ali, porque eu sei que o meu cliente, ele vai querer só isso. Mas falar, ah, isso vai ficar fazendo... Não, não vou fazer... Não vou ficar fazendo pedido. Tanto é que vocês estão vendo, não fiz mais... O último pedido foi a abertura de caixa do ciclo, que eu tinha aqueles 50 vale-pontos, entendeu? Que eu pensei, eu não vou perder esses 50 vale-pontos, porque pra mim vai ser um lucro muito grande pra montar os kits ali de R$39,90 que eu quero fazer agora para o Natal. Compreenderam? Então, foi o último pedido que eu fiz. Eu sempre tô acompanhando as promoções que tem, mas tem muita promoção boa que eu queria tanto ter pego, entendeu? Antes de acontecer tudo, mas eu falei assim, não, não vou pegar mais, não vou pegar mais. Vou, por eu ter uma loja, então eu tenho que investir em marcas que eu posso expor. Não adianta eu ficar, ah, eu vou fazer um monte de pedido, como é que eu vou expor? Então, tô trabalhando com marcas que eu possa expor aqui na loja, entendeu? Natura, eu não posso mais expor, então é uma que eu freio e falo assim, não vai dar mais certo, então eles ficam aqui e eu fico, olha lá, se um dia eles votarem bom, os consultores podem expor na loja e tudo mais, eu volto com a marca, igual eu já falei, mas caso contrário, não, eu vou trabalhar com marcas que eu possa expor aqui, tudo certinho sem ter problema nenhum. Tanto é que se você vai ver o último tour da loja, você viu que a loja ainda tá um pouquinho fraquinha, um pouquinho vazinha, porque eu estou investindo de pouquinho em pouquinho, porque o meu estoque é muito grande aqui, então é diminuir pra investir em outras coisas. Então, ó, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, trouxe o vídeo só pra explicar pra vocês, pra vocês entenderem, entendeu? Sobre a minha posição aqui da Jiquiti, que pra mim tá sendo muito boa, eu espero que continue, entendeu? No começo aqui, eu achei muito bom, muito bom, porque muitos clientes estão pedindo miniatura e acabou, entendeu? Então, eu vi, o pessoal gosta e o preço é bem acessível, porque, ah, Bruno, por quanto vende? A primeira promoção que eu fiz, eu fiz a 10,99, aí o... No outro dia, eu fiz a promoção porque tem alguns clientes que pediram e não vieram buscar. No outro dia, eu fiz a promoção de 13,99 e muitos clientes compraram também. Então, as miniaturas que eu pago 5 e pouco, eu vou vender aqui na loja por 13,99, que eu vi que vai ter saído também. O pessoal não se incomodou pelos dois preços que eu comprei, porque eu comecei colocando primeiro a 10,99 pra ver como é que vai ser a aceitação, e depois eu aumentei pra 13,99. E eu vi que nos dois preços, o pessoal gostou. O pessoal gostou. Então, quer dizer... O povo gostou. Então, vou continuando com a marca. Então, gente, ó, falei demais, mas expliquei tudo certinho, o... Só manda a Jiquiti. E todo vídeo, todo vídeo de abertura de Jiquiti que tiver, se tiver alguma estratégia, alguma coisa, no vídeo em questão, eu sempre vou passar pra vocês, entendeu? Lá no meu Instagram também, eu tô sempre postando as coisas sobre a Jiquiti também, porque é uma marca nova, estou vendo vantagem no momento, então, eu tô tendo vantagem e também quero passar pra vocês as vantagens, entendeu? Tudo de graça, entendeu? Tudo de graça. Pode me seguir lá, que é de graça, me seguir no Instagram, viu? Não paga nada. Porque depois eu falo assim, ah, não vou seguir o Bruno, não. Vai, segue lá. Segue lá, que me ajuda. Me ajuda, ajuda você, ajuda eu, ajuda todo mundo. Ajuda eu pra ter mais seguidores, vocês pra ter mais conhecimento, entendeu? E é sempre bom, ok? Espero que vocês tenham gostado, amanhã teremos mais vídeo, e aqui na descrição eu vou deixar o link do site da Jiquiti, porque tem muita gente perguntar, mas qual que é o site? O site da Jiquiti eu vou deixar, que é o site do cliente, o Melius, pra você se cadastrar também, e fazer a sua compra pelo Melius também, e ganhar o cashback, e eu acho que é só isso, né? Eu acho que é só isso, então, ó, beijo pra vocês, muito obrigado, fiquem com Deus, tchau, tchau, e até mais.